Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou fazer unboxing e review da máquina de cartão POP Credicard mas antes de começar eu já vou te dar um descontão para você também comprar a sua comprando no link que está na descrição do vídeo, além de um descontão você vai ganhar o frete grátis 3 anos de garantia e vai poder parcelar sua máquina em até 12 vezes sem juros não perca essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo e agora eu vou mostrar para vocês tudo sobre essa máquina fantástica já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo primeiramente eu vou falar da entrega, a minha maquininha foi entregue por uma transportadora e a entrega foi muito rápida, levou apenas 7 dias para chegar agora eu vou abrir a embalagem, vamos lá essa é a caixa da POP Credicard e agora eu vou abrir para a gente conhecer a maquininha aqui tem uma mensagem Oi, bem vindo a POP Credicard a gente estava ansioso para te conhecer agora que estamos juntos é só dar um POP nas suas vendas e olha que linda a máquina de cartão POP Credicard ela é toda verde aqui nós temos o teclado numérico para digitar o valor da venda e também a senha botão cancelar, limpar, confirmar, botões de seleção a tela e aqui próximo tem o pagamento para aproximação NFC na parte de cima o leitor de cartão com tarja na lateral a entrada para fazer o carregamento da máquina na parte de baixo o leitor de cartão com chip na outra lateral a entrada para alça e na parte traseira tem a saída de som e atrás dessa tampa tem a bateria com duração de até 7 horas e também o chip com plano de dados grátis na qual você nunca vai precisar efetuar recarga e vai poder fazer vendas em qualquer canto do Brasil sem precisar se preocupar com internet e caso precise essa máquina também tem wi-fi para usar a POP Credicard você não precisa de celular ela tem 3 anos de garantia se apresentar qualquer problema você recebe uma nova sem nenhum custo ela não tem aluguel você efetua a compra da máquina e ela é sua não tem taxa de adesão e não tem problema se você ficar um tempo sem usar qualquer pessoa pode adquirir essa máquina pode ser pessoa física ou jurídica a POP Credicard aceita as principais bandeiras no débito, crédito e vale-refeição como Visa, Master, Elo, IP Card, IP, America Express, Banescard, Alelo, Cabal, Ticket, Sodexo e Sorovalle e tem taxas bem competitivas no débito a taxa é 1,99% para recebimento em um dia no crédito à vista a taxa é 3,98% e no crédito parcelado a taxa é 4,98% mais 2,99% por parcela você vende parcelado e recebe tudo de uma vez em dois dias e o dinheiro das vendas é transferido automaticamente para sua conta corrente ou poupança demais né? agora eu vou mostrar o que vem dentro da caixa da maquininha vem um manual de uso adesivo com bandeiras aceitas no outro compartimento vem um cabo para fazer o carregamento da máquina esse cabo é do tipo C que faz um carregamento mais rápido com ele você pode carregar no notebook, computador, powerbank e até mesmo no carro vem um adaptador para fazer o carregamento na tomada e por fim o manual do fabricante e isso é tudo que acompanha a pop credit card cabo para carregamento adaptador manual do fabricante adesivo com bandeiras e manual de uso agora eu vou ligar e ativar a minha maquininha para ligar é bem simples basta pressionar na tecla verde por 3 segundos e a maquininha deu um bip para informar que está ligando e para desligar basta pressionar na tecla menos e amarelo ao mesmo tempo a pop credit card ligou e para iniciar a ativação é só escolher a opção CNPJ ou CPF conforme o seu cadastro como eu fiz a compra da minha maquininha pelo CPF eu vou selecionar a opção 2 aqui eu vou digitar o número do CPF e em seguida eu vou confirmar no verde a maquininha foi ativada e está pronta para uso essa é a tela inicial aqui mostra o nível da bateria horário operadora e nível da rede agora eu vou realizar uma venda teste para mostrar como é fácil vender na pop credit card para iniciar a venda basta inserir o cartão ou digitar o valor da venda como eu vou fazer uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei 2 reais e 59 centavos e depois eu vou pressionar no verde para confirmar aqui pediu para selecionar o tipo do cartão se é um cartão de crédito débito ou voucher o cartão que eu vou usar é um cartão de crédito por isso eu vou selecionar a opção 1 aqui pediu para selecionar se a venda vai ser à vista parcelado loja ou parcelado emissor primeiro vou mostrar para vocês como fazer uma venda à vista aqui já está selecionado e eu vou confirmar no verde agora pediu para aproximar inserir ou passar o cartão o meu cartão tem um pagamento para aproximação nfc na qual eu apenas aproximo ele na tela da maquininha e o pagamento é efetuado sem precisar inserir a senha olha só que demais aqui perguntou se eu confirmo a compra vou pressionar no verde para confirmar e agora perguntou como eu quero enviar o comprovante para o cliente por e-mail ou sms vou pressionar a opção 2 para enviar por sms e agora é só digitar o código diário e o número do celular do cliente digitei o número e vou confirmar no verde e pronto o comprovante foi enviado com sucesso viu como é fácil vender na pop credicar e o comprovante acabou de chegar no meu smartphone aqui mostra o nome da loja valor data e horário agora eu vou mostrar como fazer uma venda parcelada o cartão que eu inseri na máquina tem duas opções a opção crédito e débito como vou fazer uma venda parcelada eu vou selecionar a opção 1 crédito aqui pediu para selecionar se a venda vai ser à vista parcelado loja onde a loja que vai pagar pela taxa do parcelamento ou parcelado emissor onde é o cliente que vai pagar pela taxa como eu quero que a loja pague pela taxa eu vou selecionar a opção 2 e aqui pediu para digitar o valor da venda para iniciar uma venda parcelada você deve digitar um valor a partir de 10 reais como eu vou fazer uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei 62 reais e 70 centavos e em seguida vou pressionar no verde para continuar e aqui pediu para digitar o número de parcelas você deve digitar a quantidade desejada eu quero fazer essa venda em 12 parcelas digitei 12 e vou pressionar no verde para confirmar e agora pediu para digitar a senha do cartão digitei a senha e vou confirmar no verde e aqui perguntou como eu quero enviar o comprovante para o cliente por e-mail ou sms eu quero enviar o comprovante por sms por isso eu vou selecionar a opção 2 e aqui eu vou digitar o código diária e em seguida o número do celular do cliente digitei o número e vou pressionar no verde para confirmar e pronto o comprovante foi enviado com sucesso e o comprovante acabou de chegar no meu smartphone aqui mostra o nome da loja, valor, data e horário agora eu vou mostrar como fazer o estorno para isso vou pressionar no botão F4 para acessar o menu e depois vou usar a tecla de seleção para selecionar a opção estorno selecionei a opção e vou confirmar no verde aqui pediu para digitar a senha supervisor que é 1, 2, 3, 4 e vou pressionar no verde para confirmar aqui pediu para selecionar se a venda foi feita no crédito, débito ou voucher a venda que eu quero fazer o estorno foi feita no crédito por isso eu vou selecionar a opção 1 e agora pediu para aproximar, inserir ou passar o mesmo cartão que você realizou a venda e quer fazer o estorno inserir o cartão e aqui foram listadas todas as vendas feitas nesse cartão você deve selecionar a venda que você quer fazer o estorno a venda que eu quero fazer o estorno já está selecionada e eu vou pressionar no verde para confirmar e aqui na tela mostrou alguns dados da venda como o valor e o código do CV e perguntou se eu confirmo o estorno vou pressionar no verde para confirmar e agora perguntou como eu quero enviar o comprovante para o cliente por e-mail ou SMS eu quero enviar o comprovante por SMS por isso eu vou selecionar a opção 2 e agora é só digitar o número do celular do cliente digitei o DDD e agora vou digitar o número e em seguida eu vou pressionar no verde para confirmar e pronto o comprovante do estorno foi enviado com sucesso e muitas pessoas me perguntam se é cobrada alguma taxa para fazer o estorno não precisa se preocupar porque não tem nenhum custo para você e nem para o cliente é devolvido exatamente o mesmo valor que ele pagou e o cliente consegue identificar o estorno na fatura do cartão na hora mas se a fatura já foi fechada vai aparecer apenas na próxima fatura e o comprovante do estorno acabou de chegar no meu smartphone e eu acessei a fatura do meu cartão e olha que rápido a venda já foi cancelada agora eu vou mostrar como configurar o wi-fi para isso vou pressionar no botão F4 para acessar o menu e depois eu vou usar a tecla de seleção para selecionar a opção manutenção selecionei a opção e vou confirmar no verde aqui em manutenção eu vou escolher a opção 2 configurações depois configurar o wi-fi opção 3 e em seguida opção 1 buscar redes a maquininha está buscando as redes próximas várias redes foram localizadas e você deve selecionar a sua rede selecionei a minha rede e vou pressionar no verde para confirmar e aqui pediu para digitar a senha da rede digitei a senha da minha rede e vou confirmar no verde e pronto a rede wi-fi foi configurada com sucesso agora eu vou mostrar um pouquinho do menu da pop credit card aqui no menu você pode fazer a venda no crédito débito voucher antecipação serviços reenvio de comprovante relatório estorno e manutenção e aqui na opção suporte você tem acesso rápido a relatório alteração configurar wi-fi diagnósticos atualização reiniciar som e luminosidade e eu mostrei tudo sobre essa máquina fantástica e agora vou te dar um descontão para você também comprar a sua comprando no link que está na descrição do vídeo além de um descontão você vai ganhar o frete grátis 3 anos de garantia e vai poder parcelar sua máquina em até 12 vezes sem juros não perca essa oportunidade o link está na descrição do vídeo se você tiver qualquer dúvida deixe um comentário e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito muito obrigado por assistir até o final e até a próxima tchau!